É, eu já vi de fora, cara. Mas, riqueza é o carnota, não compra, não compra, não compra. Entendeu? Nós é a favor do contra, eu. Sem dar visão a tropa avança, eu só acredito no sorriso das crianças. Só quem já viveu entende Entende-me, mas hoje rende Seguindo a risca de sempre mais Meu Deus, meu Deus Nosso lema não é o crime, ninguém negou Grif combinando o carma é tu Conquistando o que tem valor Não passa a batida, eu vi Gente, percebido aqui Agora pode avós e meu desempenho Nem vende aqui É no longo Não é tudo que eu tenho Não é pra isso que eu venho Não é pra isso que eu venho Porque Revit não pagou, não é prêmio